Não, eu tô falando de sotaque fake, que se você forçar pra ficar que nem um Faria Limer, é óbvio que você tá imitando um Faria Limer. Guiz, eu vou começar o programa e parar de ouvir um branco falar. Suco, estamos aqui hoje pra falar de uma sensação do momento, tá? Então você viu aí a Thamby, o Tito, tá se perguntando, quem é essa pessoa? Pra que tanto mistério? Essa pessoa tem mais de 10 milhões de seguidores, tá? Ela acabou de estourar essa semana por conta de um vídeo viral e hoje vocês vão conhecer ela. Samanta Negrini, no sul. Você pode pegar aqui pra mim, por favor? Obrigada, produção. E aí, a gente pode te chamar de Sassá? Não. Você falou certo o nome dela, não é Saman... Saman... Samanta, porque... Não, não, é Samanta mesmo. Que é com TH. Escreve com TH, mas é Samanta. Samanta. Mas não é gringo? Samanta. Não é, tipo, gringo, né? É gringo? É Samanta com TH. Ah, tá. Achei que vocês soubessem. É Samanta o quê mesmo? É Negrini. Negrini. Tipo, Alessandra é Negrini. Você não me trouxe aqui pra falar da minha tia, né? Não. Não. O que tá dando... O que falar nessa semana? Que é o vídeo que você lançou lá. Do Richard. Tá com quanto agora? 50 milhões? É. Ou já passou? Ontem tava com 51 milhões. Ah, olha só. No TikTok. Nossa, é muita coisa, né? E pra quem não viu, descreve aí, Isaías, o que é que rolou. Acho que ninguém melhor pra ela descrever, né? Então pode ser. O Richard é o Richard. O Richard é meu Lulu da Palmeirânia. Ele tem dois anos. E, na verdade, eu tava tranquila em casa e quando eu vi ele tava fazendo xixi no meu... No meu bonsai de amora. Ah, você ficou como nessa hora? Qual foi a sua reação? E aí eu surtei, lógico, porque, cara, eu cuido todo santo dia daquele bonsai. Todo santo dia. E eu amo as amoras daquele bonsai. Ele fez xixi no meu bonsai. E aí eu surtei, só que a internet pirou, assim, porque ele tava muito bonitinho, eu juro. Ele é muito perfeito, ele é sensacional. Eu amo o Richard. Então, sabe, na hora que eu postei eu fiquei, sei lá, eu tenho que tirar alguma coisa desse estresse. Então, aí eu postei e viralizou, assim, agora é isso. Mas aí, no meio desse surto, tal surto que você teve, você decidiu pegar o celular rápido e filmar ali. Não, é que eu já tava gravando, eu tava gravando um story. Ah, foi durante. Exato. E aí ele começou a fazer xixi e eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, eu comecei a surtar isso. Gente, olha, aí foi nesse momento. Mas você não viu? Nossa, o Brasil inteiro viu. Você chegou a mandar, né? Eu mandei, você viu? Eu não sei se é o que eu vi, né? Você me convida pro seu programa e você não assistiu. Mas foi ele que me mandou mensagem, né? Pra te trazer, não foi? Mas o podcast é de vocês. Ou não? É, que tem convidados. Ou é dele, o podcast. Tem convidados que vêm por mim, outros que vêm pela Isaías, mas, enfim, segue. Isso não é tão importante. Mas olha só que situação, né? Que coincidência. Tava gravando, aí do nada acontece ali. E aí você pega esse momento, né? Que com certeza vai ficar pra história aí. Sim, com certeza. Não, é um momento muito histórico, assim, sabe? Porque... Ah, ele é um cachorro sensacional. A internet ama o meu cachorro. Assim como eles me amam também, né? Tipo... Ele tem um perfil separado também, né? Ele tem, ele tem. Mas é recente. Ele tá só com 100 mil seguidores. É arroba Richard? Arroba Richard Lulu. Ah... Legal. E o que é isso daí que você fala? Como é que é? O quê? Palmirinha? O quê? Perdão? O que ela fala? É... Lulu? Lulu da Pomerânia? Da Pomerânia. É a raça do cachorro. Você nunca viu um Lulu da Pomerânia na vida? O que é isso aí, Isaías? É... Amor, onde você tá? É... Eu acho que a gente tá mais familiarizado com o Shih Tzu. Conhece o Shih Tzu? O meu cachorro lhazado. Ah, é... Shih Tzu e lhaza, que eles são meio parecidos. Ah, mas é cachorro de pobre, né? Não, desculpa. É, no caso, você pode considerar. E, assim, vamos lá. A gente queria saber. Você não é muito de ir em podcast. E a gente queria meio que saber o motivo, assim. Porque, pô, aqui é o primeiro que você tá aparecendo. E você deu uma chance mesmo, assim. Tanto seguidor. O pessoal não fica te enchendo de convite e coisa e tal? Não, sempre me convidaram, mas eu sempre fui mais... Eu sempre quis controlar mais a minha imagem, sabe? Então, nunca foi algo que eu quis, sabe, deixar esse controle. Porque eu acho que quando você tá num lugar de muito destaque, as pessoas têm muita inveja de você. E elas ficam muito... Ai, ela não se acha... Gente, eu sou. Eu sou. É simplesmente o jeito que eu sou. E aí, tem gente que tem problema com isso. Não é personagem, né? O pessoal fica achando que... Ai, eu não sei se as pessoas têm muito problema com quem tem uma autoestima muito alta e quem é autoconfiante. Porque é uma questão pessoal, né? Se você não se acha, você vai querer se achar tanto quanto aquela pessoa. Ou você vai querer ser tanto quanto aquela pessoa. Porque eu sou assim. É o jeito que eu sou, gente. Eu nasci assim. Então, por aqui que eu vou ficar inibindo a minha personalidade, sabe? Entendido. Mas aí você também não vai nos programas por medo das pessoas perguntarem a respeito da sua tia Alessandra Negrini. É isso? Você quer realmente... Achei que você tivesse interesse em falar sobre mim, assim. Mas... Porque se você quiser conversar... Eu pego... Você me dá o celular? Eu posso mandar mensagem pra minha tia? Não, não, não. Eu mando mensagem pra minha tia. Você quer entrevistar com ela? Tudo bem. É Alessandra Negrini, né? Não, ó. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vamos te entrevistar. Esse programa é seu, tá? E depois a gente dá uma conversada. Mas o importante aqui... Não foi ela que viralizou, não é? Não foi ela que viralizou, foi você. Sim. Então, vamos lá. E a gente queria saber. Porque como a gente estiver no dia a dia... A gente não sabe... Muita gente que te conhece agora... Não sabe qual que é a sua origem, assim. Não sabe de onde você veio, né? E, assim... Vou começar com uma pergunta um pouco mais leve. De onde é que veio esse nome? Sua mãe teve essa ideia de como, assim... Como que veio a sua ideia? Ai, eu adoro contar essa história. O nome Richard ou o nome... Não, o nome dela. Samanta. Ah, tá, 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 tá. Você tá aqui, não? Tu... Ele é meio devagar, mas tá tudo bem. Ah, tá bom. É coisa de branco. Vamos... Pode começar, pode continuar. Quanto ano você tem? É... 22. Ah... Você viu o que eu tive que pensar, né? Talvez ele esteja certo. É, a gente idosa tem esse problema, né? A questão da mentalidade de dar um delay. E você tem quantos anos? Eu tenho 19. Olha só. Muito bom. Passou ali, já tá dirigindo, já tá... Esse tipo de coisa. Ah, na verdade eu tenho motorista, então tipo, eu nunca tive essa necessidade, sabe? Mas tem tipo um carro que você olha assim e fala... Eu tenho Mini Cooper. Eu tenho Mini Cooper. Ah, tá, legal. Um motorista de Mini Cooper particular. Na verdade, o Mini Cooper fica na garagem, mas eu sempre ando de limusine porque meu pai faz questão de que eu tenha segurança de um motorista sempre. Ah, sim. Em São Paulo ainda é complicado, né? É, exato. Em São Paulo, na verdade, a gente anda um pouco mais de helicóptero do que de limusine porque é muito... Lógico, né? A gente nas ruas são muito perigosas em São Paulo. Então, ainda mais que uma limusine... Nossa, pra um cara chegar e te assaltar é muito rápido. É um, dois, como eu costumo dizer. Exato. É um, dois. Mas assim, a probabilidade de alguém pegar e lançar, né, uma bazuca num helicóptero também existe, né? Pra quê? Porque no GTA existe. Em São Paulo o pessoal não tem nem dinheiro pra comprar bazuca. Uma RPG aqui, ó. Ah, é que eu não jogo. Eu não jogo, então. Você não é desse mundo dos games, assim. Não, na verdade, eu sou muito mais de fazer vídeo ou de me maquiar. Eu sempre... Nossa, eu sempre adorei maquiagem. Você é daquelas meninas que faz Get Ready With Me? Sim, sempre, todo dia. Nossa, olha que legal. Você tem um legal, assim, que vem na sua cabeça, você fez e falou, pô, esse aqui eu acho que ficou legal. Você foi pra onde no vídeo? Cara, todos os dias eu faço e eu acho super legal. Tipo, eu gosto muito do que eu faço e eu acho muito sensacional. Todas as minhas roupas eu acho que tem uma grande história, assim, tem um tecido sensacional. E até porque pra que você vai ter algo que você não gosta, sabe? Por que que você... Você tem alguma roupa no seu armário que você fala, não vou usar? Porque não tem um caimento legal, não tem um toque gostoso. Não, não tem. Que bom, porque, cara, eu acho que isso não é vida. Não é vida. Tenho amigas que tem metade do guarda-roupa que elas não usam. Nossa, aí é arrependimento. Não, tipo, sabe? Pra que que você vai ter algo que você não usa? Ou dá pra alguém. É, quando para de usar, manda embora, né? Acabou. Não tem como. Né, mas você esqueceu de contar qual local que você fez o Get Ready With Me e que você foi, né? Ah, é um lugar interessante que você foi, assim, que você falou, pô, esse Get Ready With Me pra ir aonde? Cara, eu fui no baile da Vogue, mas eles acabaram não divulgando. É mesmo? É, sim. Eu achei... Não divulgaram a sua presença lá. Foi um boicote, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se alguém da produção minha de yoga e, tipo, tinha uma questão de rixa comigo ou se a minha tia tava envolvida, eu não sei. É... mas enfim. Às vezes pode ser um pouco de ciúme, né? Ou inveja mesmo, acontece muito. Quando as pessoas têm uma autoestima muito elevada, acontece. Incomoda. Incomoda quem não tem autoestima. Entendi. E aí, um negócio que eu tava pensando aqui, você falou das roupas, né? Sim. Como é que é? Que você não faz sentido usar uma coisa que você não gosta. Exato. E que as peças têm um significado pra você, correto? Exato. Então, nesse caso, com o figurino que você veio hoje, né? Ah, claro. O que você pode tá falando pra gente que te fez escolher, assim, isso e... Cara... Que passou pela sua cabeça, assim. Meu filme favorito é Barbie Castela Diamante, sem dúvidas. Então, rosa pra mim é uma cor que lembra muito a Liana, que é a personagem principal desse filme. A Eliana? Não, não a Eliana da SVT. Adoro ela, um beijo. Mas a Liana é a personagem principal de Barbie Castela Diamante. E ela tem o tema do cor de rosa, assim. Então, eu gosto muito sempre de colar com a rosa, tanto é que meu cabelo é rosa, ele tá meio roxo, na verdade, mas... Tá meio desbotado. Quê? Desculpa. É... Ele falou que tá bem abotoado. Ah, então. E aí, o colete, eu coloquei... Tem a questão da Barbie, mas também tem... Você já assistiu Enrolados? Sim. Então, exato. E aí, essa peça, ela foi feita à mão, na temática do filme, num desfile que teve. Então, ele tem meio que sóis, eu não sei se... Ai, não sei se eu bati no microfone, mas ó, tem essas flores que parecem sóis, assim. E aí, uma amiga minha que trabalha nessa marca falou, eu preciso te enviar porque é a sua cara. Então, é a primeira vez que eu uso ele em público. Vocês gostaram? Muito bom, muito bom. E dentro dessas referências de filme, você pegou o relógio... Como é que é uma menina que caiu lá no buraco do coelho? A Alice? A Alice, no País dos Maravilhos, também é um dos meus filmes favoritos. Ah, que legal. Top filmes. Exato. Ah, Alice. E olha só, a gente tem a Rainha Vermelha aqui hoje, eu leia a boquinha. Né? Sensacional. E a origem do nome, a gente não voltou nisso, como é que é? Ah, exatamente. Então, o que acontece? A minha mãe estava grávida de mim e eu sempre tive muita certeza que o meu nome Samanta faz muito sentido comigo. Sempre, 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 sempre. Mas o que acontece? Eu sempre tive uma sensação de que eu que escolhi esse nome pra mim. E quando eu fui perguntar pra minha mãe, ela disse que eu falei pra ela em sonho, em espírito. Ela teve um sonho quando ela estava grávida e ela estava decidindo, bem naquela fase de decidir o nome da filha, né? E ela conversou com o meu pai um dia, perguntando, nossa, o que a gente vai dar de nome, né? Acabou de descobrir que é a menina. E naquele mesmo dia ela teve um sonho. E era eu, com dois anos. Depois ela viu que era exatamente eu, assim, com dois anos, falando que meu nome é Samanta. Uau! Incrível! Então você vem de uma família espiritual e vem essa questão e a gente também tem muita conexão com cristais, com essa questão de energia, assim. E seus pais, eles trabalham numa coisa mais relacionada com isso? Tipo, alguma loja, assim? A minha mãe é terapeuta holística e meu pai é empresário. Entendi, entendi. Construíram aí. É que a família Negrini o pessoal conhece, né? O pessoal conhece sua família. Você vai querer falar de novo sobre a minha tia? Não, não, mas eu tô falando... Se você quiser, eu tô falando muito sério. Eu consigo ligar pra ela, posso mandar uma mensagem pra que você entreviste. Não, tudo bem, vamos continuar. Então, vamos lá. A gente quer saber, porque a gente também viu que você tem os destaques lá de festas. Sim. Né? Que foi conhecendo muita gente. O pessoal... Fui no baile da Vogue, né? E, assim, o pessoal... Vou te falar uma coisa que eu vi recentemente. Certo. Não sei se conseguiu chegar aí. Não, pode falar. É que não faz... Não dá tanta visualização, mas acontece. Tá? Que é o pessoal fazendo vídeo falando mal sobre você. Ah, eu não dou palco pra esse tipo de pessoa. Gente, eu sou assim... Sabe? Você quer falar de mim, não pode falar. Mas fala muito mais sobre você do que sobre mim. Entende? Pra que eu vou dar palco pra esse tipo de gente? Falando que ouviram umas brigas, tal, você, seus pais... É, eu não tô interessado em falar sobre isso. É? Não. É, o pessoal faz umas pesquisas bem aprofundadas. Não me interessa. Você é o tipo de pessoa que sai muito na choqueia, assim... É... Não? Na verdade, eu processo. Toda vez que eles fazem um post sobre mim. Eu não quero esse tipo de fama. Gente, eu não gosto. A questão do choqueia, eu acho que é a questão de microcelebridade. Eu não gosto de ser atrelada... A minha imagem com a dessas pessoas. Não gosto. É, faz sentido. Hoje em dia, as pessoas estão até lutando, né? Você viu? Aí, bambam e popó. Você não precisa desse tipo de coisa, né? Não, não precisa. Mas também tem uma questão de... Que a internet pode destruir a vida das pessoas se você não tiver controle da sua imagem, né? Então... Eu não quero isso pra mim. Não quero... Eu quero ser linda, bela e inteligente e maravilhosa como eu sou. E mostrar o meu estilo de vida. Porque eu acho que ele pode, sim, influenciar em como as pessoas se veem, como as pessoas se vestem, como as pessoas se portam realmente, sabe? Entendi. Que coisa. E, assim, queria saber. Qual que é o seu próximo objetivo aí? Porque agora você com 19 anos tem... Os seus pais ficam falando, assim, ah... Pô, você tem que continuar o negócio da família. Ou ir pra um campo, assim... Não, a gente não precisa disso. É? Não. Entendi. Você tem algum sonho, assim, tipo, que você... Não tipo a sua mãe que sonhou com você, né? Mas quer dizer sonho... Não, eu entendo o que sonho quer dizer. Ah. Eu não sou burra. É. Sério. É... Tem? Esse frango na sua mão. Tem. Tem necessidade disso ou não? Ó, franquilho. Né? Precisa? O... Precisa? Você acha que precisa? O sonho? O sonho? O sonho, assim, às vezes de carreira, às vezes de algum lugar que você quer viajar. Na verdade, eu tenho acesso, né? Aham. Então, vai, várias vezes por ano eu fui pra Itália, fui pra Espanha, fui pra França. Não tem muito limite, sabe? Graças a Deus, meus pais, na verdade, Deus, e todas as energias, né? Que também cooperam pra que tudo isso funcione. Tudo isso faz com que a minha vida seja muito fluida também, entra numa questão de inveja de que as pessoas não tenham muito acesso. Então, assim, eu gostaria que todo mundo tivesse esse acesso, todo mundo tivesse essa assistima pra falar que, cara, eu posso, sabe? Mas é aquilo, né? Mas um sonho... Ah, fazer a capa da Vogue. A capa da Vogue. É um sonho meu. Você já visitou... Você gosta de praia? Gosto, adoro. É? Tenho casa em Maresias. Tenho? Tem casa em Tabatinga? Praia Grande? Onde é isso? É... Ah, é no Cafundoro. E o Vidigal? Vidigal, no Rio de Janeiro, já foi pro Vidigal? Que isso? Você já foi pro Vidigal? Que isso? Ela não sabe o que é Vidigal. Você me trouxe aqui pra fazer graça de mim? Não, foi mal, foi mal, foi mal. E você continua com esse programa, não? A gente se descontrolou aqui, desculpa. Não, desculpa, não é de você que a gente tá rindo. Gente, frango da sua mão, pelo amor. Ah, você não gostou do frango. Não. Vamos parar com o frango. É que ele tá apontando pra mim com o frango. Eu fico meio... Olha, desculpa. Ele tá meio alterado. Você tá meio alterado, calma. Então, dá pra parar? O quê? O Vidigal, não. Desculpa, a gente pode mandar de assunto, eu não sei do que você tá falando. Vamos lá, Miami, então. Sim, com certeza, já fui várias vezes. Tem muito evento? Do helicóptero, de São Paulo pra lá. Evento tem bastante. É mesmo? Bastante desfile de moda. Eu tenho muitas melhores amigas, assim... Não muitas melhores amigas, não são todas que são melhores. Mas eu tenho amigas que fazem desfiles, que estudam moda em Miami, a gente vai todas juntas pra ver o desfile delas, as peças que elas fazem. Inclusive, uma delas foi a que me deu a escolete. Nossa, e assim, você falou de melhores amigas. Você tem uma que você considera a melhor amiga? Sofia Espanha. Eu acho que Sofia Espanha já... Desculpa, quem? Ananda. Você tá ligado? Ananda. Ai, sim. Ela já é um pouco maior, né? Ela fez uma música com... Super Combo. Que é Ananda Metal. Como é que ela fez uma música agora? Super Combo. Que eu achei ela linda. Ah, Clarissa. Clarissa? Ah, Clarissa. O que é Clarissa? Ah, tá. Nada contra ela, inclusive. Mas a música que ela fez com ela, qual que é o nome mesmo? Nossa, tava na ponta da língua, eu não vou lembrar agora. Ai, eu só lembro que ela começa assim. Eu só lembro dessa parte. A Clarissa ganhou um gol. É linda essa música, adoro. Você curte muito música, assim? Sim, bastante. Quem que você acompanha que você fala poesia? Posso fazer um chute do que ela gosta? Taylor Swift. Não. Não? Não? Não. Por que não? Toda mulher gosta de Taylor Swift. E eu sou toda mulher? Eu acho engraçado quando cai nessas questões, porque é algo muito... Chega até me irritar, assim. Porque você acha que toda mulher gosta de Taylor Swift. Toda mulher ama rosa. Eu adoro rosa porque são as pessoas. É, eu acho que é uma generalização. E você continua com esse frango na mão. Eu... Posso? Tipo assim, é... Me explicando aqui. Obrigada. Me explicando aqui, é... Rosa não. Rosa não. Tem mulheres que não gostam de rosa. Você, claramente, é do time azul. Taylor Swift é inevitável. Toda... Ela é inevitável, mas ela não precisa ser a minha artista favorita só porque eu gosto de rosa. Não, ela não tem relação rosa com Taylor Swift. Eu tô falando que é inevitável. Então por que que você disse que a minha artista favorita com certeza era Taylor Swift? É porque se todas as meninas gostam de Taylor Swift, você é a menina. Logo... Ah, é a mesma coisa, né? Com certeza. Logo, eu imaginei que você fosse igual... Não, eu não sou igual com outra pessoa. Não, eu sou eu. Samanta. Que você acabou de... Então me diz aí. Me chamar pra cá. O que que é que você gosta de... Isso é realmente necessário ter ele aqui? Ele... É uma parte do... Uma parte do programa pra fazer... Fazer andar. Mas não... Depois a gente edita qualquer coisa... Nossa, mó frio aqui, velho. Você é louco. Bruno, passa o controle do ar aí, por favor. Você vai desligar o ar-condicionado agora? No meio da gravação? Com essas luzes quentes na minha cara? Eu desliguei. Ah... É que tá frio aqui. Tô todo arrepiado, por favor. Pega uma blusa, mas sem climatização, gente, desculpa. Eu não posso ficar aqui, desculpa. Mas a minha perna vai ficar... Não, minha maquiagem vai derreter. É real? A gente tem um tecido, tipo... Não. Muito específico. Não posso... Não posso. Não, mas não dá. Não tem... Não. Se você quer desligar o ar-condicionado, tudo bem. Eu me retiro, eu me retiro. É. É essa a questão? Liga aí, na moral. Tô me esfriado, faz mal, garganta. Não, mas é a convidada. Não, não, não. Obrigado, viu? Não, desculpa, desculpa. A gente liga aí. Depois a gente desliga. Aguenta um pouquinho pra gente terminar a gravação. Nós somos comunicadores. Comunicadores precisam da voz. Ela também. Ela é mais importante que a gente... Obrigado, gente. Desculpa. Traz aí. É, o Bruno. Deixa... Pode ligar. Tá tudo bem. Depois a gente desliga. Tá? Vai ligar mesmo, né? Vamos ligar, vamos ligar. Pode ligar. É... Você pega meu remédio. Então... Pega uma blusa. Você tem uma para ir testar? Tá incomodado? Não tem uma sala aqui do lado com essas coisas? Pegue sua blusa. Mas vamos lá. É por isso que eu tô aqui, né? Porque eu sou uma mulher, porque eu gosto de Taylor Swift, porque eu gosto de Rosa. É pra isso, né? Não. É por conta do vídeo do Lulu mijando na porra do bonsai. É por conta da minha tia! É por conta da minha tia, né? Da Lelê? Eu só me chamo aqui por conta da minha tia. Não, olha. Não tem... Um pouco, vai. Não vamos mentir também, vai. Não vamos mentir. Não, é porque... Sua tia... Olha, será que a gente conta? Ela é tipo o Fiuk, mano. Ele é filho do Fábio Jr. E tipo, ele é famoso por... Ô Guiz, acho que a gente vai ter que contar. Já chegou num momento que não dá mais pra voltar atrás. O que que foi? Sua tia entrou em contato com a gente e falou, leva ela. Leva ela lá pro podcast. E a gente tá trazendo. Então assim... Dá pra você colaborar? Eu não aguento mais. A gente finge que nada aconteceu e volta a gravar. Vocês dois estão enchendo a porra do meu saco nesse dia. Pega a porra do frango, então. Cadê o frango? Vai começar a gravar, vai começar tudo de novo. Pega a porra do frango. Mas aí eu vou fazer ele engolir. Eu vou fazer ele engolir esse frango. Engolir o frango? O Guiz já engole muito frango na vida. Deixa ele. A dieta é baseada em frango. Agora ele é marrom, vai. Você viu. Você viu, né? Tem alguma dieta que você segue? A da minha tia, né? É tudo sobre a minha tia? Que tipo de dieta ela segue? A tia dela é a cuca, mano. Então ela come o que? Rato? Que porra? Borboletas. Ela come borboletas. Ela faz borboletas. Ela come borboletas. Ela é cuca. Você já assistiu a Cidade Invisível? Assisti. Só a primeira tem que falar. Borboletas azuis. É isso que ela come. A segunda é ruim demais, hein? Eu vou pedir perdão aí pra sua tia, mas... Então entrevista a minha tia! Tudo bem falar mal dela? Porque você não gosta. Não, você não vai falar mal da minha família na minha frente. Licença, gente. Não dá. Não tem como. Desculpa. Nossa, vai se fuder. Puta merda. Bora com o nosso microfone? Eu acho que ela... E ela foi xingando. Que sonho. Ela ainda... E a tia. Ela tá xingando? Ela tá falando da... Ah, tá. Ela tá se gravando. Dá pra ouvir aí. O que que ela tá falando? Ela foi só chorando. Ela tá chorando? Tá chorando? Aham. Não, vamos ajeitar daí e a gente volta pro programa. Corta aí. Então, então. Não, então. Então, vamos lá. Pra finalizar o programa, a gente só queria perguntar se alguém que você conhece, você poderia recomendar pra vir aqui no podcast pra gente fazer uma próxima entrevista. Se for possível. Chama a Nanda. A Nanda? Chama a Nanda. Então, o convite tá feito pra Nanda, se você quiser. Você viu que a gente faz umas perguntas pertinentes. Então, acho que funcionaria aí pra você e pro seu público. Então, é isso, gente. Acabou aqui. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Muito obrigado. Samanta. Samanta por ter... Samanta Negrini. Isso. Por ter vindo aí. Muito obrigado. E até a próxima semana. Tá, é... Então, acabou aí. Acabou sofrimento. Ai, Deus. Mas você... Pô, agora fora, assim, tipo, do ar. Você é narcisista, assim, mesmo? Você é... Super... Não, tá maluco. Você é louco. Você é sim, ué. Não é? Não, tá doido. Tá doido, tá doido. Porra, por um segundo a gente... Aguento mais a boina. Por um segundo a gente acredita. É que eu sou atriz, né, Mona? É que é muito acting na veia. É? Uma amiguação. O Guizo ficou com medo. Né? É. Guizo, peço perdão. Pera aí. Tudo isso? Era tudo combinado. Só você não sabia. Ah, não. Trolou. Entendeu? Vocês sabiam disso? É que a gente atua muito bem, né? É. Aí a produção sabia. Eles pegaram o meu espelho. Tava tudo combinado, cara. Ai, muito bom. Muito bom. Então... Mas a questão do amor próprio em relação ao narcisismo, eu até concordo, assim. Tipo, você tem que ter um amor próprio. Se você não acreditar que você é capaz de fazer as coisas, quem é que vai acreditar? Tipo, eita, desculpa, perdão. Perdão a produção do microfone. Então, peraí. É isso de, tipo... Faking team maker. Exatamente. Faking team maker. Até... Acho que muita questão da atuação também é levada a isso, assim. Mas você acredita nisso, tipo, pra coisas menores de... Não coisas menores, mas tipo assim... Ah, eu quero... Pô, eu quero conseguir fazer os exercícios que eu quero sem sofrer. Nossa, muito. Então você vai lá sofrendo até você ficar natural. Mano, você tem que acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa que você quer fazer na vida, tá ligado? Eu acho que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo real. Ano passado... Hoje é dia 27, não é? Hoje... 28. 28. 28, né? 28, 28. Cara, dia 27 foi meu primeiro dia na atuação, assim. Mas tipo assim... Faz exatamente um ano. E antes disso, eu era atendente de hamburgueria. E eu tive que acreditar que os meus sonhos de criança realmente podiam ser feitos, assim. E é botar fé sem fazer a menor ideia se vendo certo. Fake and see a maker. É, então, agora, tipo, real. Top coisas aí que você fez nesse um ano. Você pega e fala, pô, muito foda. Porque a gente também conhece um projeto de amigos, tá? Galeria! Que você vai mandar pra todo mundo, do pessoal do Cereja do Bolo, pra eles verem aí. Uai! Aê! Gente! Ah, não, isso aí merece palma. Sensacional, sensacional. Gente, eu não doei filme... Detalhe, tá, gente? Eu não doei filme pro... Doeu o filme, doa o dinheiro. Vamos de novo, vamos de novo. Eu não doei dinheiro pro filme do Isaías. Ele abriu um catarse. Ele falou aqui durante muito tempo que ele fez um filme independente. Eu não doei dinheiro pra ele. Mas eu doei pro filme dela. Pô, você não devia se achar tanto, assim, por isso, mas tudo bem. Não. Não, gente, apoiem o cinema nacional. Isso, apoiem o independente. Gente, apoiem ideias sensacionais, porque o cinema nacional tá cheio de coisas incríveis. Só não apoiem o Isaías, correto? Você vai falar isso do seu amigo, cara? Eu acabei de te humilhar. Não tem problema. Eu acho bem triste a gente continuar esse ciclo de óbito, sabe? Não, mas é que a gente tava atuando até agora. Agora você não tá, né? Exatamente. Não, nem colou. Não, vê? Já tirei esse negócio aqui. Tira o banco de bike. Apoiem o Isaías. Isso, passa isso. Não, mas você tinha perguntado, tipo, top coisas que aconteceram nesse um ano, né? Uma delas sendo Cereja do Bolo. Cereja do Bolo é um filme de terror cor-de-rosa, onde eu protagonizo como a cabeça de coelho, essa menina que tá fugindo de todos os seres humanos, num mundo onde todos os animais foram extintos. E ela encontra um grupo de escoteiras canibais fugindo, entrando na floresta. Então, assim, é um filme muito, muito, muito legal. Foi uma das melhores coisas que aconteceu no meu ano. Filho walking dead adolescente. Não, e cor-de-rosa, sensacional. E eu descolori o cabelo inteiro, assim, inteiro mesmo, pra personagem. A Laura fez os desenhos, a Laura é a diretora do filme. Ela fez os desenhos, ela desenhou de franja e falei, vou cortar uma franja, vou pintar o cabelo inteiro de rosa pra essa personagem. Caramba. Uau, então você deu total entrega. Não, total. E, assim, foi o primeiro projeto grande que eu realmente fiz, depois de um ano acreditando que eu era capaz de fazer uma protagonista, por exemplo. Então, existe um filme de terror rosa brasileiro. E como é que faz pra assistir? É a pergunta do público. Vem aí. Seguinte. Vem aí. Seguinte, vem aí, vem aí. Sem brincadeira, é tipo a sexta vez que me perguntam isso hoje. Mas o Cereja do Bolo, por ser um filme independente, ele vai rodar durante um ano em festivais, que a gente vai escrever o filme. Então, em exibições de festivais. Segue no Instagram, arroba Cereja do Bolo. Tá no meu Instagram também, tá na bio. Arroba Castelune com dois L's e no final. Pronto, é só pra saberem aí. Eu sou triste, tá? Peço perdão aí pela arrogância anterior. E pelo clickbait, talvez. E a Alessandra Negrini, pelo amor de Deus, Alessandra Negrini. Bota o foco na minha cara. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Alessandra Negrini, Ananda e Clarissa, pelo amor de Deus, eu adoro vocês. Fiquem tranquilos. Alessandra Negrini, me perdoa. Mas se você for minha tia, realmente, a gente pode conversar. Enfim, é isso. Não, não, peraí. Aproveita o gancho. Eu sei que você quer mandar uma mensagem pra Alessandra Negrini. Ele pode falar. Alessandra Negrini, eu te amo. Eu também. O guiso até um pouco demais. É... Mas é muito bom. E, tipo assim, pô, me fez lembrar o primeiro episódio... Eu só lembrei aqui, o primeiro episódio de Hora de Aventura. Já tem alguns que é parecido, mas o primeiro mesmo é um... Um bando de zumbi doce e rosa tentando invadir o reino doce. Não, e foi muito engraçado, porque quando eu fiz o cabelo, eu fiquei com o exato tom de cabelo da Princesa Jujuba. Da Princesa Jujuba. E foi muito engraçado, assim. Tanto é que eu fiz um story, eu falei, eu sou a mais nova Princesa Jujuba de São Caetano, que eu sou de São Caetano, ABC Paulista, Alô Conterrâneos. Mas, enfim, essa foi uma das grandes coisas incríveis que aconteceram no último ano. E também eu tô dando continuidade ao meu projeto musical, né? Eu vou lançar músicas esse ano. Ó que beleza. E é uma coisa muito importante pra mim, porque antes de ser atriz, o meu maior projeto pessoal era ser cantora. Então, eu trabalhei durante quase um ano numa hamburgueria pra fazer dinheiro, pra fazer as músicas. E eu queria fazer 20. Tinha um budget pra isso? Não, porque depois você descobre que fazer música é muito mais caro e fazer cinema é o triplo. É, é foda. Você entende? Então, assim, é algo que foi muito importante conseguir dar início a todos esses projetos e acreditar que o seu sonho é possível. Isso vem também, não de um ponto narcísico, mas de um ponto de botar fé em você mesmo, sabe? De ter o amor próprio, de falar, eu não vou sucumbir a tudo que a sociedade vai colocar em cima de mim. Lógico, dado todos os lugares de privilégio que eu tive na minha vida, de meus pais me apoiarem, eu ter uma condição financeira que disponibiliza eu ter essa possibilidade, porque se você tá trabalhando pra comer todos os dias, cara, eu falar pra você, acredite no seu sonho, largue tudo, se demita, manda carta de demissão do seu CLT, meu querido. Desculpa, mas aí é muito difícil. Não, acreditar dá pra falar. Acreditar, acredite. Mas tem as realidades, né, de... Tem um exemplo muito bom. Olha, você que tá aí assistindo, você vai dormir e você finge que tá dormindo até dormir. Mas você não deixa de acordar no próximo dia. Exato. Ou deixa, né? Será? Opa, mas aí... Aí levamos pra um... Gente, vou sair daqui, vou chorar. Aí a gente tá falando de uma coisa... Mas, pô, muito bom. Obrigado aí por ter topado, vim com a gente aí. Ah, eu que agradeço. E assim, gostamos aí do personagem. Se você gostou do personagem... Eu posso trazer a Samanta novamente. Que ela mais vezes... A gente pode surtar de novo. Importunando convidados. Comenta, deixa o like, escreve. Ananda, se você quiser, a gente faz um surto de estrelismo juntas. É. E é isso, gente. É diferente que ela tem... Um seguidorizar mais. Ela tem muito mais do que... Ela... Não... E um pouco mais que o suco também, né? É. Não, e a Ananda é sensacional. Inclusive, eu acho que eu tenho uma foto com a Ananda em 2017. Sem brincadeira. Eu vou tentar achar isso pra dar pra vocês. 2017, ela tinha 4 anos, né? Não, mas a gente tinha, acho que uns 12. E ela fazia musical na época. E eu também fazia musical. A diferença é que eu desisti porque amigas minhas achavam ridículo. E eu levei isso pro coração. E eu parei. Mas, assim, a minha vontade era ter abrido... Abrido não, abrido é foda. Mas ter aberto... Abrido. Mas a minha vontade era ter aberto um canal no YouTube com 9 anos de idade. É que eu tinha muito medo de burro. E provavelmente todo mundo que queria, se tivesse feito, ia estar foda. A gente tava milionário. Ia estar foda hoje. A gente ia estar milionário hoje em dia. Muito bom. Mas é isso. Eu tenho uma foto com a Ananda, provavelmente. Eu vou tentar achar isso. Ananda, grande beijo. A gente coloca aqui na tela, se você achar. É isso. Cadê? Tá aí, ó. Tá aí na tela. Se não tiver, se não tiver achar, não vai ter nada. Vai ficar ridículo, né? Não vai ter nada. Coloca o coração, pelo amor. Coloca a capa do meu single. Vou colocar também uma foto minha de tabela. É isso. Sensacional. Gente, obrigado. Então, é isso. Obrigado, gente. Então, ó. Até semana que vem. Agora, nossa agenda tá lotada. Tá? Isso aí é real. Tá bem competitiva, né? É. Então, agora a gente vai ter que, mano, encaixar ali. Sabe? Pegar e falar, mano, a gente tá... Ah, você é super famoso? A gente vai ter que pensar pra ver se a gente tá afim de gravar com você. Vamos pensar e vamos... Quem pode, pode. E quem pagar mais, acabei entrando na agenda. Não, porque eu tenho pago alguma coisa. Se alguém exigir, não paga no meu contrato. Eu quero pagamento em paçoquinha paraibuna. Paçoquinha paraibuna. Essa paçoca é muito boa. Próximo programa já vai estar com o patrocínio de volta. Por favor. Tchau. 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 Obrigado.